O cruzamento da Avenida Tocantins com a Rua 3 é o campeão de registros de multas por excesso de velocidade no centro da capital. De janeiro a junho foram mais de 26 mil multas registradas por aqui. Todos os locais na nossa capital onde existe a fiscalização são vias bem sinalizadas e avisos, com avisos prévios. Eu acredito que pode ser a pressa do dia a dia, tentando pegar a onda verde também, a pessoa pode ficar desatento a esses equipamentos. Só nos seis primeiros meses de 2021 foram registradas mais de 66 mil multas de trânsito aqui no centro da cidade, onde funciona a chamada Zona 40. O número é o dobro do que foi registrado em todo o ano passado e representa uma média de 350 infrações por dia. Quase um terço delas são graves ou gravíssimas, que é quando o motorista ultrapassa a velocidade permitida em até 50%. A Zona 40 foi implantada no centro em 2015 e conseguiu reduzir o número de acidentes e evitar mortes. Zerou os números com óbitos aqui na Zona 40 e reduziu os acidentes em 90%, os acidentes com luz. Está bem sinalizado, eu acho fácil seguir as regras. Até quem já foi multado dirigindo no centro admite que o limite de velocidade é necessário. Dificulta um pouco o trânsito, né? Porém, a prioridade aqui é para incentivar as pessoas a andarem a pé mesmo.